Todo cabelo precisa de nutrição. Por isso, criamos a linha Match Fonte da Nutrição. Seja qual for a espessura do seu fio, fino ou grosso, só usar o Match ideal pra ele. Pronto! Cabelos duas vezes mais nutridos e três vezes mais macios. Deu Match! Nutrição profunda e duradoura é Match. E Match é o Boticário. Match é o Boticário.